Desce, bota no meio da... Vai, vai descendo devagar lá Desce, bota um pouco mais pra mim, vai soltar um pouco mais pra mim Vê você tá bem no meio, certinho Certo, hein, senhor? Tá bem agora? Tem uma fita que for... Aí Pode ir descendo Tá bem no meio Tá quase soltando Eu tô quase soltando Não, tá reto, tá reto Eu soltei Isso, que tem um crack Fez um crack? Sim Ah, ele já fez, esse não começa já 20 quilos Tota Vamos lá Fiz crack de novo Mas é quebrando os macarrões por dentro 2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 26, 26 e meio, 27, é muita mão, peraí, vai devagar, 7, 7 e meio, 28, 28 tá na mão do Luan, ah não, 28 lá, como é que eu vou pegar? Não, peraí, Leandro, você fez errado. Aê, vai passar pra tua. A tua aguentou quantos? 33. Não, parece que tá ficando, não, tá entortando já, devagarzinho, tá entortando. Não tô vendo, não. Alguém tá contando esse aqui, eu não tô contando. 27, agora agora é 27 e meio com esse treino a mão. Capaz, senhor, antes já tá 27. Tá, 27 e meio com esse treino a mão aí. Capaz, senhor? Capaz, agora o senhor já está. Deve estar uns 28 e meio. 28 e meio. Já tá lá 27, é esse. E aí, sabe, depois a gente conta no final e tira isso aqui. É, depois a gente tira e conta. Tá, então, 28 é esse? É pra ser 28. Vamos contar 28. Tá, 28 e 28 e meio. Põe esse aqui que eu vou pôr. 28 e meio aí. 23 aí. 29. 29. 29. 29. 30 agora. Depois. Parece que ela tá suspensa mais. Não tá batendo no chão ali, cara. Não, o balde tá balançando. Tá? Tá encostando no chão. Ah, tá encostado no chão. E agora? Tá encostado? Tá encostado no chão, ele esticou. Ah, só diminui o lugar. Ah! Vamos fazer o seguinte, vamos pendurar aqui, ó. Um aqui, outro aqui. Ah, uma boa ideia. Doa. 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 Tira o pouco, né? Tira os 20 de novo, mano. É que não sabe. Um é, então não vê quanto... Aí, levanta aqui, ó, porque senão ela começa a balançar a ponte. Vai. Levanta, mãe. Tira, mãe. Hum, meu Deus do céu, esse balde é um chunguinho, né? Tá, tá. Como é que é esse balde, senhor? É guerreiro? 33 quilos esse balde, senhor. Ó, pra surar. Agora tem 20. De novo, 20 e 10. De onde esse balde? Trocou lá? Tua mãe, troquei. Trocou? Trocou da mãe? Tira esse saco ali. Ah, meu Deus. Vai levar um esporro da sua, gente, senhor. Eu não fico pegada. Vai, Dé, vamos soltando. Você não tá usando a tua mãe? Não, não lembro. Você tá devagarzinho. Calma. Ó, ó. Na verdade, esse balde eu acho que é da minha mãe, que tava lá em casa e a tua mãe pegou. Vai do cara. Parece que o balde vai revagar. Pode soltar. Tá, 20. Tá descendo. Agora dá conta certinho. Bota só pra lá, então. Se ele largar lá em cima aquele nó, ele... Se ele largar, não vai estourar, senhor? Se ele largar lá em cima aquele... Não, não vai estourar. Vai, 20 e... Bota só, peraí, peraí. Bota só pelos cantinhos, assim, ó. Bem redondinho pra ficar tudo... 21. Conta certinho agora. 22. 22,5. 23. 23,5. 24. Oi! 24,5. 25. 25. 25,5. Vamos lá, galera. Dá uma apurada aí. Estamos indo! 26. 26,5. 27. 27,5. Peraí agora. Bota aqui no meio, ó. Não, não. É em 2. A minha parte tá lá nas caçadas. Vai lá, você tá aqui. Não, eu não põe mais aqui. Não dá aula. 28,5. 28,5. E esse que tu botou 29, né? 29,5. Ah, 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 ah. Vamos, vamos. E aí? Não balança, não balança. Faz assim, ó. Não balança, estão balançando muito. 29,5. 30,5 daquilo lá. 30,5. Vou botar isso aí. Não força muito, Eliezer. Não, Eliezer. Não empurra, Eliezer, meu senhor. Ah, mas eu quero erguer aqui. Ah, é? Não, vai adiantar alguma coisa. Tá escutando os estraguinhos. 30? Não é dali. Não, 30,5. Tu bota mais um saquinho. 31. Já amarra o plástico em volta do risco. Só cuida pra não bolançar. Cadê o coisa? Aqui, ó, passa assim. Ele foi embora, é? Não, ele foi buscar a mala. 31,5 lá antes? 32, agora. 32,5. Ih, eu quero não, não cabe mais nada. 33. A mala vai lá de novo. A mala vai lá de novo. Calma aí, vai cabrão aqui. 33,5. Vai, vai, vai. Vamos ganhar uma premiação, o senhor falou aí. Queria ter eu filmado isso, cara? Tá aqui, ó. Será que o senhor passa pra mim? Tá. Quantos? 34. Peraí, peraí. Calma, calma, calma. Eu acho que vai cair isso aí. Tá, vai ter que botar a coisa aqui. Tá ali. Tá firme, não estravou. Vai ter que botar uma pedra aqui. Peraí, Léo. 34. Vou ter que começar a botar a pedra. 34,5. Deu já, passou do... Eu e não vai... Ah, não, não, não. Peraí, vou botar aqui na alça. Vai, vai ficar atravessado aí, ó. Assim, amor, faz assim, ó. Não, peraí, faz ele comprido. Tem que tirar assim e bota aqui na alça. 34,5, tá? Eu vou botar pra 35,5 agora. Ah, não vai, dá assim. É pra você. Depois a gente conta certinho pra ver quantos deu. Passou já. Passou do senhor, já. Passou do senhor, 35, aí, senhor. 35, aqui, ó. Tô tentando colocar no 35. Deixa eu do outro lado aí, mãe. Vira o saquinho que ele tá... Meu, seis minutos e ainda não caiu, ó. Coitada. Dá aqui, meu Deus. 35 não quer parar. Olha que o dedo tá apertando ainda, cara. 35, viu, senhor? Vamos pegar a pedra, vamos pegar a pedra. Não cabe mais aí. Peraí, um. Aqui cabe um ainda. Vamos, gente. 35,5. Não vai cair, vai cair. Não, não vai cair. Eu tô vendo escorregar? Não, não vai cair a ponte, gente. Vambora, que as mulheres tão bravas lá. Peraí, peraí. Vamos estourar ela. Se pendura lá. É, se pendura. Peraí, aqui cabe uma bolinha. 35, né? Vamos ver onde que ela vai quebrar. Coloca as pedras. Ei, vamos começar a botar ali em cima agora. Não, não. Falou. É, senhor, eu vou começar a botar ali em cima. Passa assim no gancho dela. Passa aqui no gancho aqui, ó. Isso. Passa aqui no meio, ó. Peraí, peraí. Peraí, que coisa aqui. Nossa, que ponte forte. 35,5 e meio, tava, né? Depois a gente conta certinho. A gente tira o saquinho. Vai cair, 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 vai cair agora. Ô, senhor, a gente tá cuidando de saber quantos que vai cair. Meu, senhor. Meu, senhor. Quanta noticinha. 35 e não estou. Eu queria saber quantos, porra. Eu também queria, senhor. Eles queriam estourar elas, senhor. Peraí, 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 peraí. Ô, gente, calma. Vamos botar bem aqui no cantinho aqui, ó. Vem cair lá bem pro cantinho. Vem cair lá bem pro cantinho. Peraí, isso aqui tá fazendo atravessando. Ó, se tu colocar todas as areias, dá 38. 38? Não aperta muito, né? Tranquilo. Porque tem 20 de... Tinha 18 de saquinho de areia. Quem que tava lá esperando? Tava ali, era... Ah, bota... Ah, vale isso. Meu, senhor, tá forte. Ih, tem dois, senhor. Tem dois aqui. Então, tem 20 no balde, mais 38. Nossa senhora, 58. Quase 70 aqui. O cara é com 38 pontos no bote. Tem a nossa premiação lá, hein, senhor? Beleza. Vai, vai, vai. Peraí, peraí, amarra ele aqui, ó. Amarra ele aqui, deixa amarrar o meu. Adianta, não vai. Peraí, ainda não vai dar, ele é, senhor. Já botei aqui, já... Peraí, peraí, deixa amarrar o meu. Deixa amarrar o meu. Ah, pode querer amarrar? Amarra aqui, ó. Vou amarrar aqui, ó. Ó, acabei de amarrar um, ó. Mas passa devagarzinho, ó. Passa aqui. Passa aqui. Peraí, passa um nozinho aqui, ó. Passa um nozinho, aí dá a volta e pega o que o resto... Acabe, mais o teu aqui em cima se eu socar pra onde? Vai mais um ainda aí. Ah, eu escutei um estrago. Eu também escutei um agora. Escutou? Pega. Escutei também. Quebra a mardipa que eu quero ir embora. Ó, tá bem, tá aqui, ó. Tá quebrado aqui, ó. Vai, vai que eu pôr o... O pote, o... Cadê, cadê? Vai dar 38. Acabou? Não. 38 quilos e não estourou, o senhor. Ah, o senhor ganhou, mãe. Vai, vai, vai. Vamos botar um pezinho de mão. Vamos botar um pezinho de mão, vai. O senhor, peraí, peraí. Vai, peraí. Vamos estourar. Queremos estourar elas. Cura. Cade, cara. Eu acabei de me dar uma pezinha. Vai ser uma pente. Olha, gente, com durapoxi, o senhor. O filho de Zé.